Depois de 75 anos de funcionamento atendendo pacientes com problemas psiquiátricos, o Hospital Henrique Roxo, que foi inaugurado em 1942, fechou suas portas, baseado na Lei Federal 210.216 de 2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, que acaba com os hospitais e também pela dificuldade financeira em seguir. O hospital psiquiátrico está fechado desde 2017. Inscreva-se no canal Fabrício SB Pessoal. Tamo junto! Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui num antigo sanatório, um lugar que cuidava de pessoas com deficiência mental. Há muito tempo estava voando de vir aqui pessoal, mas sempre encontrei um corpão fechado. Mas hoje encontrei esse portão aberto e eu estou meio preocupado de encontrar pessoas aqui. Isso aqui pessoal, vocês viram? Isso aqui eu acho que é a lateral do sanatório. Aqui tudo quebrado. E tem mais para lá pessoal. Mas está cheio de mata, não sei se eu vou conseguir, me caminhando para lá. Mas tem uma parte aqui, que eu vou entrar, ver se eu tenho acesso a essa parte aqui. O lugar aqui está muito diferente do que eu imaginei. O lugar aqui está muito diferente do que eu imaginei. Ô! Olha esse corredor pessoal. Que macabra. Olha aqui um quarto. Achei que isso aqui era um lençol e a tinta que soltou. A bonheirinha, pessoal eu não vou falar muito não, porque aqui eu estou, pode ter pessoas aqui, aqui está o portão, o portão está ali de entrada, o portão está ali de entrada, olha só como é que o local está todo detonado. Eu estou com minha proteção, porque aqui eu não sei o que posso encontrar. Aqui é uma rampa, aqui acho que é para descer maca, carrinha e cadeira de roda no caso. Olha isso aqui, fizeram esse buraco aqui, pessoas já entraram aqui e fizeram esse buraco para ter acesso. Pessoal, esse lugar aqui é muito grande. Aqui são tudo salas, todo quarto no caso, as pessoas ficavam internadas aqui. aqui tem um banheirinho lá no fundo. Aqui é outro quarto. Aquela parte aqui é onde eu estava. Tem um banheiro. Aqui, pessoal, não vou demorar muito não, porque tem moradores de rua que fica aqui na frente, perto. Pode ser que não encontre algum deles aqui. Olha só, Nato, isso aqui some. Aqui não tem passagem. Isso aqui, eu acho que era tipo uma espécie que ficava uma mesa aqui. Acho que o pessoal fazia uma refeição aqui, que é o lugar aberto. Porém, não tem passagem para lugar nenhum. Ali tem um banheirinho. Caso de algumas pessoas querem fugir do sanatório, fazer uma refeição aqui no ar livre no caso. E aqui mesmo ficavam sendo monitoradas. Aqui tem uma pintura. Aqui tinha um vaso de planta. Um lavatório. Outro vasinho botou o quadro. Aqui, ó. Aqui, ó. Ficava uma porta para a rua. Aqui, ó. Entrada devido à visita pela secretaria. Menor de 12 anos. Aqui não tem uma ideia de quando o suco fechou. Isso aqui, pessoal, é a sala de espera. No caso, chegava aqui, ó. O pessoal ficava aqui. Aguardando para poder fazer a visita. Outro banheiro ali. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Outra área, ó. Só isso aqui é muito grande. Isso aqui é tipo um pátio, ó. Tem essa parte de sentar. Tem aquela parte de lá, ó. Tô tomado de árvore já. Tô ouvindo vozes. Não sei se tem que ser daqui. Tô com medo de ser surpreendido. Olha, pessoal, ó. Como é que isso aqui é grande. Olha. Não tem ideia de como isso aqui é enorme. Olha. Isso aqui. Tudo cama, pessoal. Tudo um dormitório. Olha só quantos dormitórios. Muitos. Muitos. Vão. Isso aqui é outra sala. O sujeito até se perde andando aqui. Muitas mãos. Outro banheiro. é isso aqui pessoal é um quarteirão para vocês terem ideia é um quarteirão inteiro só desse hospital aí tem uma rua aí depois tem a continuação depois tem a continuação do sanatório aqui ó aqui tem um sofazinho isso daqui são fotos do local tem lixo documento tem uma camisa aqui tem calcinha eu vou ligar o K2 pessoal para não perder o costume para ver se esse local tem porque aqui era um hospital tem algo aqui dentro aqui pessoal tem um cofre tem um cofre aqui dentro já tentaram abrir ele ó aqui tentaram abrir o cofre aqui diversos documentos tentaram abrir o cofre não conseguiu porque o cofre ali é impossível conseguir abrir sem a combinação não vai abrir nunca olha só que bonito vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pra ver Aqui já arrancaram, acho que é essa porta aqui, ó. Eu vou seguir pra lá depois, é que tem muito lugar pra vir. Já me dado arrancando o quadro de luz, ó. Pessoal, se o vídeo ficar grande, eu vou dividir em partes, tá? Pra não ficar muito enjoado. Primeiro vídeo de 2023, feliz ano novo pra vocês, pessoal. Que esse ano, 2023, seja bom pra todos. Muitas realizações. E esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando. Aqui tem uma escrivaninha. Aqui tem uma anotação, pontuário médico, a plantão do dia, 20 de julho de 2016, a quarta-feira. 2016 funcionava. Sala bonitinha. Isso aqui é a sala do médico. Aqui, pessoal, como é que isso aqui é grande? Deixa eu montar aqui. Curativo ali, curativo contaminado. Aqui é a sala de curativo. Aqui tem um... Aqui tem um... Um prano e um bicho aqui. Aqui. Isso aqui são tudo salas. Eu vou terminar de fazer uma exploração aqui. Depois eu vou sair pro lado de cá. Pra poder convenhar de lá. Essa sala já foi... Aqui, ó. Diploma de mérito de sociedade. Fluminense de medicina. Não sei. Fundada em 1921. Campos, 15 de outubro de 1977. Então, isso aqui foi fundada em 1921, pessoal. 1921. A 2017. Isso aqui é coisa de... Detetização. 2017. Eu vou procurar na internet o código que... Aqui esse hospital foi fechado. E vou colocar aí pra vocês... Olha só quantos documentos... Muita coisa. Pasta, documentos. Os registros médicos que... Das pessoas que estavam aqui internadas. Tá tudo aqui. Aqui tem um contra-cheque. De 2008. Aqui é uma outra sala. Olha só o corredor imenso. Aqui tá fechado. O corredor imenso. Aqui o banheiro. Aqui o banheiro. Aqui o banheiro. Tinha roupas aqui, ó, tem sapatos, tem medicamento aqui, ó, olha só quantos medicamentos, muitos medicamentos ali, labreia, cloridrato, dobepecila. Olha só quantas caixas de medicamento, daí tá tudo vencido. Pegar um aqui, a amostra grátis, venceu 2018. O medicamento tá vencido. Pessoal, o K2 tá parado. Até agora. Eu tô pensando como é que eu vou sair daqui. Eu não tenho ideia de como sair daqui. Aqui tem uma outra área. Isso aqui eu acho que é um muro pra rua, não sei. Isso aqui é um quarto inteiro. Isso aqui, pessoal, também é uma área de lazer, ó. O pessoal ficava aqui. Tentar me aproximar daquela área ali. Depois eu tenho que mapear pra eu fazer a volta. Isso aqui, ó, achei uma grade, ó. Isso aqui é a área de alimentação. Aqui acho que é a área da cozinha. Aqui o pessoal ficava aqui sentado. E aqui era tudo grade, ó, trancado, ó. Aqui a grade aqui cortada. Aqui é tipo um presídio. Ó, tem um negócio de um rádio, um microfone ali. E aqui é tipo um presídio, ó. Aqui os internos aqui eram tratados como prisioneiros mesmo. São, eram pessoas loucas, né. Aqui, ó, a parte de sentado. Aqui é um dormitório. Pessoas dormindo aqui. E ficavam presos. Aqui tinha uma grade, ó. Imagina a noite, você com essa função de gente. Chegava a noite e trancava as pessoas aqui, ó. É porque o portão já não tá aqui mais, tirado. Mas era grade. Tá aí no banheiro, não tem banheiro lá dentro. Tá aí no banheiro tinha que chamar alguém. Aqui tem livros, ó. Aqui tem uma hora. Aqui tem uma hora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.